Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Eu voto Ciro Gomes. Por que eu voto Ciro Gomes? Ciro Gomes é um homem preparado, um homem de posições fortes, posições às vezes radicais, mas às vezes precisa ser radical para mudar as coisas no Brasil. Então, Ciro Gomes tem uma preocupação com a educação. O senhor A se transformou no melhor exemplo de educação no Brasil. Então, por isso, eu voto Ciro Gomes com toda a certeza que com a experiência que ele tem como prefeito, como governador, como deputado e como ministro, ele vai saber negociar, principalmente com o Congresso, que renovará, talvez, coisa de 10%. E ele precisará negociar com o Congresso para aprovar suas leis. Tem a ideia do IVA, um imposto onde vai condensar cinco impostos em apenas um, taxar as grandes fortunas e também as grandes heranças. Então, Ciro Gomes fará justiça social. Por isso, eu sou Ciro Gomes. Meu candidato a governador do Estado é Jairo Jorge, homem que transformou o Canoas e quer transformar o Estado do Rio Grande do Sul. Quer criar a lei do gatilho para o ICMS, onde atingida a meta, baixa a líquida. Assim, fazendo o Estado ficar competitivo e automaticamente traz para dentro da contribuição o sonegador. Também na saúde, a sua preocupação é regionalizar a saúde e criar uma regulação condizente com o tamanho do Estado. E na educação, sem dúvida nenhuma, com a experiência de ministro interino, ele quer transformar a educação de segundo grau, principalmente do Estado, numa educação técnica, onde já sai ali preparado esse aluno para o serviço. Também na lavoura ursícola, ele tem a preocupação com o CDO. Ele quer integralizar todo o recolhimento do CDO para a defesa dessa cadeia. Então, ele colocará 33% no primeiro ano, 33% no segundo e complementa com o terceiro ano, onde não vai cair mais no caixa único, não vai ficar sendo usado pelo Governo do Estado, e sim na defesa da lavoura. Então, confiamos em Jairo Jorge e esse é o meu candidato ao Governo do Estado. Jairo Jorge e esse é o nosso lado!